Espero eu aqui de coração não decepcioná-lo com Rain Sense, a essência da chuva. Mais um lançamento de 2023 do perfumista Alberto Murilos, que é um dos meus preferidos. Espero não decepcioná-lo com a resenha de hoje. Instance. Olá meus queridos amigos viciados em perfumes, John Parfums aqui. E já vou falar de cara pra vocês. Já vou falar de cara pra vocês. Estou decepcionado com o novo Bulgari, mais um perfume de Alberto Murilos, que eu não aprovo. Mais um perfume de Alberto Murilos que eu não aprovo. Sou fã do Alberto Murilos, faz perfumes fantásticos. Mas este Rain Sense, pra mim, ficou a desejar mais uma vez. Mais um recém-lançamento de 2023 que me decepcionou. Me decepcionou. E eu vou falar nesse vídeo pra vocês o porquê me decepcionou. E vou dar algumas sugestões, algumas ideias. Antes de mais nada, se vocês me permitem aqui, com todo carinho, todo respeito, vou ler o briefing pra vocês rapidamente aqui. Que diz o seguinte, esse briefing. Esse é o briefing. Gente, faz mais ou menos uns 45 minutos que eu acabei de voltar do shopping. E estou aqui no meu estabelecimento. Experimentei o perfume, mostrei o preço pra vocês no vídeo, lá no começo do vídeo. Vocês viram o preço que tá lá, tá? E eu, em particular, eu sou fã do cheiro da chuva. Amo o cheiro da chuva quando levanta aquele cheiro de terra do chão. Acho sensacional. Mas aqui a proposta é diferente. E vou te explicar. A proposta nesse perfume, antes de mais nada, gente, deixa esse like. Se inscreva no canal, tá? Isso ajuda demais, isso nos motiva cada vez mais ficar vindo aqui pro YouTube e trazer a verdadeira essência da perfumaria, que é falar a verdade. Que é falar a verdade. Eu não tenho um pé amarrado com ninguém. Vocês sabem, tá? Então vamos a uma proposta do perfume que eu senti, tá? Alguns podem discordar comigo, outros também podem discordar. Ninguém aqui é absoluto, né? Aqui é um canal democrático. Todo mundo pode expor sua opinião nos comentários também, beleza? Qual que é a proposta pra mim? A proposta é o seguinte. É você num campo, tá? Embaixo de uma árvore, ao lado de um lago, ao lado de um rio. Começa a chover, tá? Levanta aquele cheiro ali do chão, né? Da grama. Então tem um cheiro de grama cortada, né? Quando começa a chover ali. E o cheiro da chuva batendo ali no rio também. E vindo aquele cheiro, aquela brisa com vento, trazendo aquele cheiro. Quais são as notas? As notas daqui são chá verde, laranja, almíscar, lotus branca. Temos âmbar e madeira de guaiá. Então, eu fazendo referência aqui, é a você sentado embaixo de uma árvore. Chovendo ali, também vindo aquele cheiro ali daquela árvore molhada pra você. Com aqueles frutos ali de cima da árvore. Provavelmente embaixo de um limoeiro, embaixo de uma laranjeira, coisa do tipo. Tá? Essa é a proposta que eu sinto nesse perfume, tá? Mas quando se fala de chuva, eu, particularmente eu, eu lembro o cheiro de terra molhada. Eu lembro o cheiro de... Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aí de que... Quando eu vou pra um sítio, enfim, interior, coisa e tal, começa a chover, vem aquele cheiro de terra molhada. Então, pra mim, é algo ozônico também, misturado com cheiro de terra molhada. Um outro perfume da Bugri, tá? Inclusive, feito pelo Alberto Murilas, que eu tenho, que eu achei sensacional. Pra mim, tem mais cheiro de chuva do que o Rensense, que é o Terra Essence, tá? Esse aqui, sim, tem cheiro de chuva, gente. Isso, sim, é uma obra de arte. Isso, sim, tem cheiro de chuva, tá? Tem aqui, também, Sidra, que é como se fosse um cheiro de laranja um pouco mais ardido, tá? E esse aqui tem cheiro de terra molhada, porque tem bastante vetiver dentro dele, tá? Isso, sim, aqui ficou fantástico, tanto que até virou frasco, tá? E vocês sabem, eu não compro um perfume por aí, três por quatro, porque, primeiro, eu não tenho um patrocinador, não tenho um cara, um distribuidor pra mim aqui, que me manda as fragrâncias, pra eu estar falando sempre bem, né? E quando alguém te manda um perfume pra você, você é obrigado a falar bem, tá? Então, eu não tenho isso, tá? Então, eu tenho a liberdade de chegar aqui e falar pra vocês o que eu sinto, se eu indico, se eu não indico. O Rensense ficou a desejar pra mim, um perfume cítrico pra mim. Ele lembrou um perfume cítrico, não vi nada ozônico no perfume, não senti tanto esse cheiro de limpeza. Eu senti, sim, um perfume cítrico, porém um perfume cítrico comum, tá? Ficou a desejar pra mim, não tem exatamente a essência da chuva, o Rensense não tem isso pra mim. É decepcionante, porque esse ano de 2023, sou decepcionado. Até hoje só teve um perfume que eu achei legal, mas ainda não achei aquele uau todo da perfumaria Design, que é o perfume Gentleman Society. Quem me acompanha aqui sabe que eu falei bem do Gentleman Society, da Givenchy. E ele tem uma proposta legal e segue ainda no meu top 1 dos perfumes designers, né? Então, assim, quando se fala de perfume importado, a galera já compra um perfume design importado. Ah, vou comprar um perfume importado. A galera vai atrás de um perfume design. O que é um perfume design? Isso é um perfume de marca, de grife. Então, você pega, por exemplo, a Bugri, que trabalha também com relógio. Você pega, por exemplo, a Dior, que trabalha também com perfume, mas trabalha também com moda, com roupas. Então, isso é um perfume design. Então, a galera vai direto com o perfume design importado, né? E não procura saber sobre outro tipo de perfume, que é o quê? Perfume de nicho, perfume de... Nicho tem nicho nacional, né? Inclusive, nós aqui, nós aqui, estamos trabalhando também em cima de um perfume masculino, exclusivo nosso. Próximas semanas ele vai estar pronto. É um perfume que vai ficar fantástico, tá? É um perfume que está se levando, acho que uns 5, 6 meses para estar pronto. É um perfume que está sendo trabalhado em cima de muitos estudos, muitos testes. A gente tem muitos protótipos até chegar ao final dessa fragrância. Estamos na parte final de finalizar o perfume, tá? Nós já estamos liberando lote para você estar comprando esse perfume antecipadamente. Como você consegue fazer isso? Entra no contato comigo pelo Instagram, John Parfums, pelo Direct. Ou pode entrar em contato comigo também com o número na descrição desse vídeo aqui, que é o número da minha barbeira, onde eu estou aqui agora. Se você quiser, a gente faz uma chamada de vídeo para você ver que sou eu realmente. Aqui não tem lero-lero, não tem... Enfim, não tem chaveco aqui não. Aqui é verdade mesmo. E se você quiser também um decante, a gente disponibiliza um decante para você. Porém, esse decante eu não vou conseguir estar mandando de graça, tá? Porque se trata de matérias-primas importadas dentro dessa nossa criação, tá? Então tem muita qualidade e tem muita personalidade o perfume que é o mais importante, tá? Mas voltando aqui, voltando aqui para o Rensense, ficou a desejar. Alberto Murila, você me desculpa, mas mais um perfume seu que eu não gostei, cara. Tudo bem. Ninguém aqui é absoluto. Você pode fazer um perfume que vai agradar algumas pessoas e vai desagradar outras. Mas o Rensense, para mim, decepcionante. O ano de 2023 está fraco para mim, é a minha opinião. Está fraco de perfume designer, tá? É um ano que está perdendo para o ano de 2022. A não ser que agora, daqui de julho, para o final do ano de 2023, as coisas começam a melhorar e começam a vir coisas aí que merecem medalha, tá? Por enquanto, esses perfumes aqui, não. Para mim, cheiro de chuva é Bugerman Terra Essence. Vai nesse aqui, vai nesse aqui, que eu te garanto que vai te agradar mais. Vai ter uma longevidade melhor também, tá? Passei aqui na fitinha, já está acabando o cheiro aqui já, gente. Então, é isso aí. Deixem esse like, se inscrevam no canal. Aqui é verdade sempre para vocês, vocês sabem disso. Quem me acompanha aqui sabe. Ajuda a gente a chegar aí a 3K. Conto com você, conto com a sua inscrição. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.